A pedido, a pedido, a pedido Falei pra tu que eu sou o homem da vitória Tô felizão, tô felizão Só vitória, mano, chamou, chamou Soltar em outro carro Falei pra tu que eu sou o homem da vitória Falei pra tu que eu sou o homem da vitória Falei pra tu que eu sou o homem da vitória Falei pra tu que eu sou o homem da vitória Só vamo por alumínio, o sacanismo em grão Se tenta aqui na VJ, tá o belo de cabelo Tantado na bancada, com meu acadio, a tapinha do ar, gente Só lendo a porra louca, balada a noite toda, bloco, caçado de cv Só pertencer até o fim, mano, até o que eu vou lhe Treinada, tô distante, bandido e traficante, alemão, tenta a sorte aqui Vamo por cometido, saudade dos amigos, o que na favela vai fazer? Do jeito que eu tá lufado, nada vai ser ligado, caralho, lembrei de você Não consigo acreditar, que se partiu da missão Camisa, quer abraço, liberdade, privado, volta logo pro favelã Com a saudade de Fugue e Vagabê, um de pichote, velho atrasadinho Cinco mil, boa saudade de você, até agora eu não acredito Por quê? Por quê? Liberdade é só Na favela faz falta, deu-lhe embalando o pagão Melhorar de um soldado, relapada e dancada, do pacota na posturação A liberdade vai cantar, na presença de um mano, gordão Vai chegar logo, logo, junho e bate o martelo Pro soldado na facição Tempo chocofinha tá na pista, tá tipo assim Se tivesse nove na vida será o fim Tomo de boa, tempo para a bocada Um belo seguida no G3 e acaba a falar que não vim aqui Então deixa vir, mano que a queda é tudo com chocofão Tipo assim, ó, ó, parada, cabo de bocada Um belo dia tava apontando o AK Tomo parceiro de meiota, inspirante Tudo disciplina, vacina, poteza, morra Demora, dois pedos, nem dirra Que é foda, hein, moleque? A vida é diretoria A vida é diretoria A vida é diretoria A vida é diretoria Flash, Enfin, 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 Enfin Se x какие-ро,āh, página, 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 página A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Eu costumo, é o BGB da alta, porra, o terror do PH Quero, quero ver botar o recorde aqui na TDA A troca do Manarão é o terror do PH A gestão inteligente que revolucionou A senal do Manarão é só púzio de tambor Rei do Fumi e o BG na administração E o Dino de Mel da caçador de alemão O Farinha e o Pivete tá portando o G3 A meta é exterminar o escuro vermelho de vez Até na Vila Cruzeiro avistaram a gente E de brinde veio vários fuzilzão de presente Se tu ainda não conhece, esse é o BGB Em breve, breve, a PLA vai vir a TCP Quero ver botar o bigode aqui na TDA A tropa do Manarão é o terror do PH A gestão inteligente que revolucionou A senal do Manarão é só púzio de tambor Tá ligado? Rapaziada, cidade alta Alô, rapaziada de Lucas Bebeto de menor na voz, juntou com pareia, tá ligado? É tudo três, porra Breve, breve, é pena a TCP O Docã está peidando Quando vem a trinta Nó bota pra vontade é comer a doze Sou menor e sou a terceiro Mas eu sou fria, saudade do Pagão Que se põe no dia a dia Ah, 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 ah Tropa do Manarão Comvar o G3, tá três, tá três Tropa do rei do fumo Comvar o G3, tá três, tá três Peraí, a tropa do mano Cai pro canto que o menor tão pesado E é melhor nem bater de frente Que os moleque tão tudo preparado E o fuzil tomando peixão É de luneta e vai te buscar em casa E o AK do rei do fumo Tá destrampado e pronto, vai pra já O peixe é imutido de G3 Parinha de AR3 em 3 Se brotar o ratinho vai tacar O pivete também tá de lá Para favor do trito e granada Esse é o arsenal da CDA Vem aí, a tropa do mano Cai pro canto que o menor tão pesado Só soldado doutrinado Na tropa do paizão O menor tá de G3 na contenção do manarão Se for parco de brinado O mano manda guiçar Ele não voltou na bala Começar a recuar É de um fumo inteligente Vou botar de categué Caga parte do biolo E ela mameu de guiá Fecha o teu doce no ar Bota a bala pra voar Se tentar subir a alta O moleque vai brincar Ah, 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 ah Mandaram o motor pegar Ah, ah, ah É de um fumo vai guiçar Ah, 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 ah O BG vai aplicar Ah, ah, ah Adinho que vai te acertar Sabe que a gente é o terror É o BG, é o BG, é o BG, é o BG O BG, é o BG, é o BG A gente é lixo Pense de tinta e tente de tabu O BG é isso é tarabá Mas tá aqui não é tarabá Só faz o que a gente apuxou É só ver o atacar O seu do treinar A melhor gestão Mas não deixou É tentar que se complica É só ver o treinador E se botar no retorno Se ataca a trinta É tentar que se complica É só ver o treinador E se botar no retorno Se ataca a trinta Essa aqui é a praimida do CP Ataque é a beijota é o bicho Só ver o outro aqui Sabe que a gente é o terror É o BG, é o BG, é o BG O BG, é o BG, é o BG, é o BG Pense de tinta e tente de tabu O BG é isso é tarabá Só que vou é tarabá